Olá tudo! Azul com você? Espero que sim! E neste vídeo o assunto é muito drástico e eu vou começar este vídeo com a seguinte pergunta. Por que será que a revelação do pagamento da quarta parcela está demorando tanto? Tudo isso aqui neste vídeo que é importantíssimo você assistir até o final para chegar a uma conclusão lógica. Então se este assunto te interessa eu peço a você deixa aí o seu joinha o seu like dê uma voadora no curtir porque isso é importantíssimo e nos ajuda aí a subir nas buscas no YouTube e assim poder ajudar ainda mais e mais pessoas. E por gentileza me deixe aqui embaixo nos comentários do vídeo como que você está com relação a esse benefício. Foi concedido realmente? Foi pago todas as parcelas 3? Ou foi negado, não aprovado? Ou está ainda naquela análise eterna? Ou na reanálise que é uma filha da análise? Tudo isso eu conto com você aqui embaixo nos comentários do vídeo. É extremamente importante a sua participação. Conto você, já compartilha o vídeo e sem delongas vamos para o tema deste vídeo que é bastante importante, muito grave aí as questões para milhões de pessoas que eu vou falar aqui neste vídeo. É o seguinte gente, até agora metade do mês de julho o governo apenas revelou o calendário de pagamento do auxílio emergencial de 600 reais recentemente ainda somente para os beneficiários do programa Bolsa Família, cuja data inicia no próximo dia 20 de julho com base no mês de aniversário do beneficiário do beneficiário. Muito bem. Então, o que explicaria tamanha demora para revelar as datas, os calendários de pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial para milhões e milhões de pessoas que não fazem parte do programa Bolsa Família. Por quê? O pagamento da quarta parcela já deveria estar ocorrendo desde o início do mês de julho. Há um grande atraso no pagamento e um atraso gigantesco na revelação do calendário de pagamento para todas aquelas pessoas que não fazem parte do Bolsa Família. Por que será que isso está acontecendo? Na verdade, não é por acaso. Esta demora, ao que tudo indica, tem uma explicação, tem uma razão de ser, basta a gente aí ler bastante e interpretar as informações que poderemos chegar na seguinte conclusão. É que, como na primeira parcela, na segunda parcela e até na terceira parcela, houve pagamentos indevidos, pagamentos irregulares por vários motivos, pessoas que faltaram com a verdade, com relação às suas informações cadastrais, etc, etc, etc. Agora, o governo está calibrando melhor, está refinando melhor o sistema de cadastro do auxílio emergencial para filtrar mais e eficientemente quem realmente vai receber o benefício e quem não vai receber o benefício. Por quê? Porque, com o passar do tempo, esses filtros foram ficando mais eficazes, mais eficientes, esses cruzamentos com outros cadastros do governo estão mais apurados para que haja aí uma filtragem melhor nos cadastros. De modo que, com isso, milhões de pessoas não irão receber nem a quarta parcela e muito menos a quinta parcela do auxílio emergencial, que deverá ocorrer muito em breve para aquelas pessoas que não são integrantes do programa Bolsa Família do governo federal. Porque muita gente que estava recebendo o auxílio emergencial, com o passar do tempo, não irão receber mais. Muita gente que já recebeu a primeira parcela, a segunda, a terceira, ou começou a receber há pouco tempo, a primeira parcela, milhões de pessoas vão ficar de fora da quarta e da quinta parcela do auxílio emergencial. Veja por quê. Por exemplo, a pessoa recebeu a primeira e a segunda parcela, por exemplo, mas alterou o seu status de renda, passou a ganhar mais, acima de três salários mínimos no grupo familiar, ou acima de R$ 522,50 individualmente. Ou seja, mudou o padrão de renda, já não tem direito mais ao auxílio emergencial. Está, começou a receber o seguro desemprego, também não faz mais justo, não tem mais direito ao auxílio emergencial. Ou, por alguma razão, após o início dos pagamentos do auxílio emergencial, requereu e foi concedido algum benefício previdenciário. Por exemplo, auxílio doença, auxílio acidente, aposoria por invalidez, ou qualquer tipo de benefício previdenciário pago pelo INSS. Ou seja, entrou renda de órgão público do governo ou não, que isso apareça nos cruzamentos de informações governamentais, que pelo supercomputador isso aí é feito em segundos, a pessoa não irá mais receber a parcela 4 e a parcela 5. E isso certamente afetará dezenas de milhões de pessoas em todo o país. Então, quem recebeu uma parcela, duas parcelas, três parcelas, não significa que está garantido que irá receber a quarta e a quinta parcela do auxílio emergencial. Com isso, fica mais bem explicado o porquê de tanta demora. É para realmente checar melhor quem merece receber o benefício, quem realmente tem direito ao benefício, quem realmente preenche 100% plenamente aos requisitos legais do benefício auxílio emergencial de R$ 600. Então, foi isso, eu queria aqui compartilhar com você esta informação que é de suma importância. Muita gente acha que vai receber, mas infelizmente vai estar de fora por essas razões que eu expliquei aqui neste vídeo. Então, se gostou do tema, do conteúdo, peço a você, deixe aí um rabo de arraia no curtir, um avoador no like, conto com você, se inscreva aqui no canal, conto com você, ative o sininho e me deixe aqui embaixo nos comentários as suas sugestões, opiniões, perguntas e tudo o que você está passando neste momento. Peço a você, escreva aqui embaixo nos comentários, porque a sua opinião, o seu ponto de vista é super, mas super importante. Peço a você também que compartilhe este vídeo com os seus amigos, até com os seus inimigos aí, nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e tudo ou mais. Conto com você, fique com Deus, muita prosperidade para você e nos vemos hoje logo mais aos meio-dia, às 12 horas, numa live imperdível aqui no canal. Estarei te esperando ansiosamente, valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo, já já, até mais, tchau, tchau!